Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui um vídeo sobre comprinhas de mercado, tá? Eu já gravei o que a gente comprou no mercado, porque quando a gente foi no mercado, tava bem corrido pra eu gravar a introdução, pra gravar lá dentro do mercado mesmo. Então, eu só gravei mesmo o que a gente comprou. Bom, nossa compra deu bem grandinha, porque nós ficamos acho que umas duas semanas sem fazer compras. A última vez que nós fizemos compras foi no último dia do ano, inclusive dia 31 de dezembro. Faltavam algumas coisas, a gente comprou até mais do que deveria. Mas eu gravei tudo pra vocês e vamos pro vídeo. Eu vou começar mostrando por aqui pra vocês. Nós compramos esse galão aqui de tinta, ele tem, ó, 14 litros de tinta. Ele é pra pintar ambientes que é mais úmidos, sabe? A gente tava precisando aqui em casa em algumas paredes ainda. Então a gente comprou esse galão que foi R$9,90. Compramos dois pacotes de 3 quilos de laranja. Essa laranja aqui é muito boa pra fazer suco, tem dois. Aqui tem uma abóbora. Ó, essa abóbora aqui saiu por R$1,79. Um pacote de batata. Aqui tem banana. Tomate cereja. Aqui tem uma saladinha pronta. Aqui é cogumelos congelado. Aqui tem abobrinha. Repolho. Aqui tem esse café aqui, que o Bruno adora. Chá verde. Aqui tem umas papinhas de fruta, que eu vou testar com o Arthur. Aqui tem batata. Aqui tem esse... É um pãozinho, tipo uma torradinha, que é muito boa. Aqui tem esse papel toalha bem grandão. Tava em promoção lá no mercado. Pegamos um litro de óleo. Aqui é um chantilly, né? Minha spray. Eu peguei esse alho aqui, que ele é congelado. Aqui tem um macarrãozinho também, que eu vou testar com o Arthur. Milho. Três coisinhas de milho. Aqui tem um salame. Aqui tem esse esponzinho, que ele é bem parecido com o Sonho, no Brasil. Ó, esse... Essa caixa, que com quatro, foi R$2,60. Pegamos esse smoothie de chocolate também. Aqui tem essa caixa, que tem 12 mini pizzas. A gente gosta muito de ter isso daqui em casa. Aqui tem grana padano em cubos. Dois cremes de leite. Esse daqui é um molho branco. Aqui tem aspargos congelado. Couve-flor congelado. E brócolis congelado também. Aqui tem trigo. Esse daqui é um chocolate, pra fazer chocolate quente. Maionese. Molho de tomate. Açúcar. Aqui tem um pacote de um quilo de espaguete. Essa aqui é uma massa esfoliada. Esse daqui é uma bolachinha de maçã, que é uma delícia. Grão de bico. Nós pegamos umas pilhas, dessa aqui que eu tava precisando aqui em casa. Aqui tem dois tipos de queijo fatiado. Aqui eu peguei dois risotas parmedianas, pra provar. Saco de lixo. Aqui tem carnes. Ó, essa carne de boi. 600 gramas saiu por R$6,40. Aqui tem a sobrecoxa do frango, que foi 1,4 kg por R$6,57. Aqui tem as coxas, né, do frango. Que foi 1,2 kg por R$5,68. E aqui tem duas cartelas dessa mesma carne, que eu gosto muito. Que é carne de porco, né. 600 gramas por R$3,98. E essa daqui, 500 gramas por R$3,14. E aqui pegamos 12 litros de leite, cada um tava saindo por R$0,48. Bom, então essa aqui é a visão geral das nossas compras. A gente ficou um bom tempo sem no mercado, então a gente precisou comprar muita coisa. E agora eu vou mostrar as notas fiscais. Ó, tá aqui as duas notas fiscais. Nós fomos no Eurispin e no Hemisfero. No Eurispin, que foi onde a gente comprou aquela lata de tinta ali também, saiu tudo por R$68,28. E no Hemisfero, que a gente comprou as carnes, né, saiu por R$45,55. Bom, gente, então esse foi o nosso vídeo de comprinhas de mercado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei embaixo, se inscrevam no canal. E um beijo, até o próximo vídeo. E um beijo, até o próximo vídeo.